Olá, o diálogo dessa semana vai debater o sono. Ah, coisa que incomoda tantas pessoas, as pessoas não entendem, não sabem a importância do sono. Eu recebo a doutora Tabata Tavares, que vai trazer as explicações e esclarecimentos para a gente. Dá uma olhada aí. Quando a gente dorme, a gente regula também hormônios relativos à saciedade. Por isso que quando você não dorme direito, você dorme pouco, você acorda com mais fome, e come mais no outro dia. Então, para o controle do peso, o sono também é importante. Legal, né? Você não pode perder esse programa. Até lá!